Alô portuguesa, bate a pala na mão, assim que é, bate o soldado, vamos sambar, vamos sambar, pelas vezes bate o passe, pelas vezes bate o passe, toda roupa que ela bota, a galera anota, e que capota, ela não me bote, fica feito com a barata, com o cadavote, caça que existe de short e escoquinho, ela só não abre o santo alto, e de saia com a hora que clara a galera, só não abre o santo alto, quando ela está voando, deixa a mulher que a festa é suave, faz ele engana, diga o doce, o opa, vai estar testando o neguinho aqui ó, e ela samba nos tamãs, deixa a pele embaixo do santo alto, joga o mundo pro alto dos tamãs, ela é de dar no foro dos tamãs, ela samba nos tamãs, deixa a pele embaixo do tamãs, joga o mundo pro alto dos tamãs, ela é de dar no foro dos tamãs, ela samba nos E fecha bem embaixo do tamanho Joga o bumbum pro alto do tamanho Ela linda no coro do todo Ela samba no tamanho E fecha bem embaixo do tamanho Joga o bumbum pro alto do tamanho Ela linda no coro do tamanho Ela desistete o clássico Ela às vezes vai no clássico Manda a roupa aquela bota A galera botar e ficar foda Pelo decote e fica perto do cobra na xe Pelo decote e fica foda Pelo decote e fica foda Ela está no lugar de dançar no ar E de saia com o cacau Ela está no lugar de gordo Só no lado E canta até estatuado Deixar o bumbum pro alto do tamanho Mas elegante Quem aprendeu? Ela samba no tamanho E fecha bem embaixo do tamanho Joga o bumbum pro alto do tamanho Joga o bumbum pro alto do tamanho Ela samba no tamanho E fecha bem embaixo do tamanho Joga o bumbum pro alto do tamanho E fecha bem embaixo do tamanho E fecha bem embaixo do tamanho E fecha bem embaixo do tamanho Outra coisa que acontece também Toca funk Fica todo mundo E fecha bem embaixo do tamanho E fecha bem embaixo do tamanho E fecha bem embaixo do tamanho Em fecha bem embaixo E fecha bem embaixo do tamanho Joga o bumbum pro alto Em fecha bem embaixo! Pode fazer meu fã Prestou atenção? Mais uma vez, mais uma vez, vem Cada semana os caminhos estão aqui embaixo Embaixo até embaixo, joga o bumbum Não fica com vergonha não, filha Sua mãe não tá aqui Graças a Deus, ó lá Menininha Tudo bem Então faz igual você faz o funk Vamos de novo, geral, geral Essa manhã está aqui embaixo Embaixo até embaixo, joga o bumbum E em um segundo ela fez o panadinho Menina Meu Deus, não fica com vergonha não Mais uma vez, mais uma vez Cada semana os caminhos estão aqui embaixo Joga o bumbum Minha filha tá descendo, filha Cada semana os caminhos estão aqui embaixo Joga o bumbum Pisa Cada semana os caminhos estão aqui embaixo Joga o bumbum Joga o bumbum pro alto do salmão Joga o bumbum pro alto do salmão É de água, o couro do salmão Joga o bumbum pro 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 salmão